Bom dia, galerinha do canal Tão Terrível, olha aqui ó, na creche, direto tem cobra aqui ó, dá um monte pra você ver. Enroladinha aqui ó, atrás dos pneus, hein? Misericórdia, Jesus! Tá dormindo? Tá dormindo, sossegado. Ai, tem um medo, pega uma criança, hein? Não acorda fácil não, mãe. Não acorda não, ela não escuta som, né? Será que é a que descascou? É, mas não é que acorda também. Será que foi a que descascou? Que raça será que é, Ana? É bem marronzinho. Mãe, não pra lá, deixa o Tom que te ver, que ele gosta que ele se entende com um copo. Ô Tom, mas sabe o que eu tô pensando? Se for pra matar, vai ter que dar logo no meio dela pra não andar. Se quem se expendeu, vai entrar e se expendeu, a gente pega uma criança. E aí...